Como cadastrar usando a carteira da MetaMask? Bem-vindos pessoal a mais este vídeo. Vocês têm de ter atenção que, seja na MetaMask, seja na Trust Wallet, vocês têm de ter na mesma BNB e também têm de ter o SDT, ok? Então, para isso, nós temos, então, de ter aqui um valor em BNB. Ao clicarmos em BNB, se tivermos já o valor todo aqui, digamos que eu tenho 100 dólares. 100 dólares, eu quero entrar com 100 dólares. Claro que eu tenho de ter 105 dólares, por exemplo, 102 dólares, mas é melhor enviar 105 dólares. Então, porquê? Porque vamos fazer aqui o swap, ok? Clicamos em swap e aqui vamos selecionar o token, que é o SDT, ok? E aqui em cima, claro que temos de colocar o valor. Por exemplo, eu tenho 105 dólares em BNB. Então, vou colocar aqui 0.1. Vejam lá quanto é que vai dar. Clicamos aqui em Get Codes e ele já vai me dizer qual o valor. Mas eu já vou dizer a vocês o valor correto neste vídeo. Então, meus amigos, nós temos, então, de clicar, selecionar o token, o SDT e digamos que eu queira entrar com 100 dólares. Portanto, vou clicar aqui embaixo. 0.441, ok? Clicamos Get Codes e aí já vão ver se realmente dá os 100 dólares. E olhem, dá 100 dólares corretamente. 0.441 ou se quiserem deixar 0.442, pronto, mais uns cêntimos, menos uns cêntimos, não há qualquer problema. Depois é só clicar aqui embaixo em Swipe, Swipe to Swap, ok? Portanto, temos de puxar aquela barrinha toda para a direita e trocamos. Portanto, vamos ficar, ouçam bem, depois de vocês terem feito a troca, vocês vão voltar atrás à vossa carteira. Clicam aqui para ir para a carteira e vão ver então aqui, por exemplo, 2 dólares em BNB e os 100 dólares aqui em USDT. Pronto, e agora como é que eu cadastro? Vão clicar aqui embaixo, no navegador, aqui, cliquem no navegador e aqui em cima tem de apagar o que está aqui. Por exemplo, aparece-me aqui um link qualquer, vou apagar e vou colar o link. Colamos o link, digamos que é este aqui, da T12C, vamos esperar então que abra. Agora, aqui está, vai-nos aparecer conectar carteira, neste caso é Metamask, clicamos uma vez, aqui clicamos novamente em conectar e pronto, está conectada aquela carteira. Até podemos ver aqui que está conectado. Agora, aqui vai aparecer também lá, possivelmente, um botão depositar e vamos colocar o valor dos 100 dólares. Pronto, basta isso. Depois vai aparecer link convite. Vocês vão copiar o vosso link convite, clicam em cima, se estão a fazer no celular, se for no computador, corre rato, botão direito ou clicar em cima, vocês vão copiar e está feito. Podem depois enviar para os vossos amigos, ok? Portanto, mas recapitulando, pessoal, tem de ter então BNB primeiramente na vossa conta, a carteira tem de estar na rede de Smart Chain, se não estiver aqui como Ethereum, ok? Vocês vão clicar adicionar rede e adicionem então a rede da Binance Smart Chain. Mas isso também já tem os outros vídeos, basta ver aí no canal e está na descrição do vídeo, todos os vídeos, como criar carteira, como adicionar, como comprar com Pix, está tudo lá, meus amigos. Pronto, pessoal, espero ter ajudado e vejo aí no próximo vídeo. Fui! Fui!